O que mais que tem aqui, as outras peças são meio parecidas, são drusas, né, drusas pequenas, essa aqui é um pouco maior que aquele geodo ali, né, os cristais, são aí do tamanho de um feijão mais ou menos, eu sempre uso semente de referência, que é uma referência que todo mundo tem como comparar, tem como saber o que que é, né, e meio centímetro mais ou menos cada cristalzinho, cada faceta dessa. Legal, tem uma porção parecida aqui, essa aqui é meio amarelada, né, mas eu não sei se é citrino, eu acho que não é citrino não, eu acho que é só mancha do óxido de ferro que tem aqui embaixo, ó, dessa base dela, aqui ó, é, menos definidas essas pontas aqui, estão menos definidas que as outras, coisas, umas pedrinhas boas pra enfeitar uma atilheira, uma estante, um consultório aí, alguma coisa assim, né, um escritório, peso de papel, alguma coisa assim. Essa aqui tem uma ondulação no meio, né, uma protuberância assim, aqui ó, do lado de baixo, onde é, aqui ó, é um buraco, tá vendo, né, vocês conseguirem entender aí, ó, onde aqui é alto, é porque, é, é o relevo da pedra, né, devia ter alguma outra pedra, alguma coisa que fez ela crescer assim, e parece levemente que tem um formato hexagonal dos dois, geralmente é duas pontas grandes de quartos facetado que tinha aqui, que fizeram ela ficar desse jeito, ó, mais altinha aqui, né, é muito comum uma formação em cima da outra, uma, pelo menos aqui na nossa região, uma camada de cristal facetado, meio que quando ela termina, digamos assim, nasce outra por cima, e às vezes elas são muito pequenas e ficam grudadas e acaba quando você vai tirar a desmancha, não fica bom não, mas quando elas são maiores, até dá pra você separar e pegar as duas camadas separadas.